Olá, ovelhinhas amadas e queridas, que Deus te abençoe poderosamente e glória a Deus pela sua vida. Agora são 18 horas e esta é a oração oficial, tá? Oficial da quebra da maldição. Você vai orar junto comigo, vai ler o Salmo 91 junto comigo e Deus, ele vai abençoar o ambiente que você está, vai abençoar você, todos que estão próximos de você aí, tá bom? Eu quero te convidar, eu quero te encorajar a estar conosco amanhã, 7h30 da noite, na quebra da maldição ali, no canal de bênçãos da CUPEC e 9h da noite aqui, pelo Youtube, se prepara, vai ser muito forte, tá? E no domingo, se Deus permitir, estaremos na Santa Ceia da Família, olha como é forte, Santa Ceia da Família. Se prepara, tá? Traga a sua família para ser consagrada, vai ser extraordinário. Ao término da reunião, eu vou subir o monte com a pastora, para levar o nome dos dizemistas e as fotos para queimar a ordem de Deus. E Deus falou, está falado, né meu irmão? Em nome do Senhor Jesus, tá? Manda seu nome completo para ser colocado no livro dos dizemistas, tá bom? Olha o que diz, aqui no livro de Mateus, no capítulo 11, versículo 28, eu amo essa palavra. E ela fala assim, ó, vinde a mim, o título dela é vinde a mim, venham a mim, Jesus está dizendo, né? Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Como é forte, né amado? Você lembra como é que você chegou para Jesus? Você lembra? Como que você estava? Como estava a sua vida? Qual o peso que você carregava? Qual era o fardo que você tinha? Volta e meia isso acontece novamente. Nós precisamos de Jesus o tempo todo. Volta e meia estamos nós ali cansados. O cansaço físico, o cansaço emocional, sabe? Aquela vontade de jogar toalha, de desistir. Só que a saída não é recorrer às coisas do mundo ou desistir. E sim, buscar em Jesus a força, né? A coragem para continuar. Talvez você está me assistindo aí sobrecarregado, cansado, ferido, machucado. E Jesus está falando, vem a mim, eu vou te aliviar, eu vou tirar seu fardo pesado. Ele continua falando isso, ó. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Hoje eu vou orar e vou pedir para Jesus tirar esse fardo pesado, tá? E sobre você, esses problemas que estão te matando, sabe? Esse peso enorme que você está carregando sobre a cabeça, já que está se encurvando diante de tantos problemas. E que ele venha te aliviar. Que ele venha tirar todo esse jugo da sua vida. E que você venha se sentir bem, leve, em nome, em nome do Senhor Jesus. Você recebe essa palavra, essa oração? Vamos recorrer a ele. Porque só ele é poderoso. É infinitamente maravilhoso. Para fazer tudo aquilo que pedimos, ou além, ou pensamos. Tá bom? Vamos orar agora, juntos, ler os Salmos 91. Vamos ler juntos, tá? Em voz alta. E pedir a misericórdia do Pai. Pronto. Leia em voz alta. E todo o ambiente que você se encontra agora, vai ser abençoado, protegido, limpo, lavado e remito. Tá? Leia comigo em voz alta, por favor. Diz assim, ó. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor. Meu refúgio, meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobre-te-á com as suas penas e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustará do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caia um mil ao teu lado, dez mil à tua direita. Tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá. Praga nenhuma chegará à sua casa. Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares nalguma pedra. Pisarás o leão e a áspide. Calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com o amor. Eu o livrarei. Voloei a salvo, porque conheço o meu nome. Ele me invocará. Eu lhe responderei. Na sua angústia estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Sacialoei com longevidade. E lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Vamos orar? Pega o seu copo com água. Fecha os seus olhos. E vamos juntos e unidos entrar na presença de Deus. Pai, nós unimos a nossa fé agora, Senhor. E pedimos ao Senhor, meu Deus, que venha tirar o fardo pesado, a carga pesada, a sobrecarga. Sobrecarregado quer dizer sobrecarga, que está passando do peso. A Tua palavra diz que o Senhor sabe até quando a gente pode suportar, porque o Senhor conhece a nossa estrutura. E talvez, meu Pai, esse problema que ela está vivendo está sendo muito pesado para ela. Problema no casamento, na saúde, na vida financeira. O vício, a depressão. Senhor, como pode alguém suportar um fardo tão pesado quanto esse? Então entra com provisão, meu Deus, e remove esse fardo e coloca o Teu que é leve. Tira o jugo, meu Deus, pesado, Senhor. Porque o Teu é suave. Nós queremos aprender mais do Senhor para que sejamos mais abençoados ainda. Pai, eu uno a minha fé para declarar que era a quebra da maldição. Quebra agora, meu Deus, a maldição hereditária, proferida. Tudo que é feito, meu Deus, como macumba, bruxaria, magia negra, obra de vudu, simpatia, olho gordo. Meu Deus, quebra agora toda maldição, Senhor. Eu profetizo bênção no lugar da maldição, saúde no lugar da doença, riqueza no lugar da pobreza, paz no lugar da guerra, meu Deus. Eu profetizo paz nesse casamento, nesse lar, nessa família. Eu declaro fartura nessa mesa, bonança nos pratos, bênção nas mãos. Consagro o copo com água, com o poder e noção. E quem beber, seja livre, curado e abençoado, Senhor. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, diga amém. Beba a sua água. Glória a Deus amado. Essa maldição, diga alto aí, já está quebrada em nome de Jesus, tá? Que Deus abençoe você. Me chama agora, que eu quero enviar pra você a estola sacerdotal. Sacerdotal não é o tecido, mas nela está a palavra e a unção de Deus. Que quando chegar, você vai se abraçar, você vai dormir com ela. Você vai ver sua vida ser transformada. E solicite também, olha lá, as doze unções de Israel, que vai chegar na sua casa aí, pra viver um ano maravilhoso de 2024. Aqui na caixinha tem as instruções, tá bom? Vou ficando por aqui, meus amados. Manda seu nome pra colocar no livro do Desimissa, tá? Amo vocês, fiquem com Deus. Nove da noite é o nosso próximo encontro. Fica na paz. Deus abençoe. Se precisar, é só chamar.